A aprovação de audiência pública e também sessão solene marcaram a sessão plenária desta terça-feira. Os deputados Evaldo Gomes do PTC e doutor Pessoa do PSD apresentaram requerimentos aprovados em plenário para a realização de audiência pública no dia 13 de agosto para debater a situação do serviço de enfermagem no estado do Piauí. O deputado Evaldo Gomes ocupou a tribuna e justificou a propositura. Essa audiência pública é para discutirmos a situação real dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros que nesse momento encontram-se em greve no estado do Piauí. E essa audiência pública é justamente para que a gente possa buscar um canal de diálogo entre a categoria e o governo do estado no sentido de avançar. A greve dos profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos e enfermagem não é bom para o estado do Piauí. Traz um prejuízo muito grande à população, principalmente nos hospitais públicos. E aí é que a gente quer, através dessa audiência pública, buscar esse canal de diálogo no sentido de haver um entendimento. Já na terça-feira, dia 11 de agosto, vai ser realizada a sessão solene pelo dia do advogado. A propositura foi do deputado Robert Rios, do PDT, com subscrição dos deputados Severo Eulálio, do PMDB, e Antônio Félix, do PSD. Vamos fazer uma sessão solene, homenageando todos os advogados do Piauí, essa classe que é tão importante para o nosso estado, tão importante para a sociedade piauiense, porque está sempre debatendo os grandes temas de importância para o Piauí e para todo o Brasil. O advogado é uma das profissões mais importantes do Brasil, tem a organização do advogado, o AB nacional, estadual. Então nós estamos querendo aqui, com essa sessão solene, a forma de parabenizarmos o advogado, de reconhecermos a profissão e convidar os advogados para vir participar dessa sessão. E na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, virá à Assembleia Legislativa para falar sobre a Lei das Terceiras Ações. O deputado Aluísio Martins, do PT, repercutiu o tema em plenário. Vamos convidar todas as organizações trabalhistas, representantes do Ministério Público, TRT, todos os trabalhadores para participar dessa audiência que vai ter com o senador Paulo Paim, para tratar dessa questão da terceirização que afeta a classe trabalhadora. Por isso que eu convido a todos para quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, no sino de teatro da Assembleia, com a presença do nosso senador Paulo Paim. E falando em visita, o Poder Legislativo Estadual Piauiense recebeu uma comitiva do Conselho Federal de Biomedicina e também o deputado federal, Assis Carvalho, do PT. Essa visita também aqui a essa casa, para demonstrar aos colegas deputados, demonstrar a todas as entidades organizadas, que o profissional biomédico, ele é, acima de tudo, um profissional polivalente, que além de atuar na área da saúde, também atua na área industrial, atua na área do melhoramento genético e atua na área de imaginologia. Vim aqui abraçar os meus amigos, desejar boa sorte, aí no período que se inicia, Conversei um pouco com o presidente da casa sobre as pautas que deverão estar acontecendo aqui nesse semestre. Estou também recomeçando a minha pauta em Brasília a partir de hoje. E eu tenho, como sempre, colocando à disposição os parlamentares desta casa para que a gente possa, lá em Brasília, defender assuntos alinhados com o nosso Estado. Georgiano Neto, do PSD, reivindicou mais ações de segurança para a cidade de Jaicós. O município foi invadido por um grupo de bandidos que prenderam o contingente do policiamento dentro do quartel. O quartel ficou isolado e os policiais ficaram dentro do quartel. Além disso, houve a explosão do Banco do Brasil no município. Houve também troca de tiros por mais de uma hora. Nós estamos agendando uma audiência com o secretário de Segurança, o deputado federal Fábio Abreu, também com o comandante da Polícia Militar, o coronel Carlos Augusto, para que a gente possa, de forma enérgica e rápida, estar buscando minimizar essa triste realidade no município de Jaicós. Realizar uma grande feira agropecuária em Teresina. Esse foi o tema levado à tribuna pelo deputado João Mattson, líder do PMDB, que também é presidente da Associação Piauiense de Criadores de Gado Zebul, a APCZ. A nossa exposição agora é aqui em Teresina. Nós somos presidente da APCZ. Será do dia 6 ao dia 13 de dezembro. Já tivemos uma reunião preparatória com o governador. Tivemos também ontem com o secretário de Desenvolvimento Rural, a quem eu quero parabenizá-lo, o nosso amigo Lima, onde discutimos a estratégia de trabalho. E estamos elaborando todo o orçamento da feira agropecuária. Onde nós vamos é que os colegas deputados vão colocar emendas para que a gente possa estar fazendo essa exposição, para que o governo não gaste muitos recursos. A iniciativa privada também vai entrar com a parte, para que nós possamos fazer aqui uma das maiores feiras agropecuárias dos últimos tempos. Já convidamos muitos criadores de outros estados para participar dessa feira. Nós vamos ter vários leilões de gi, com girolanda, de nelore, de cavalo, de ovelhas. Então, isso é importante para que a gente possa estar movimentando a nossa economia. E nós sabemos no momento que o país está passando. Então, quem está segurando nesse momento a economia é o agronegócio, através da pecuária e através também de arroz, da soja, que nós temos aqui no estado do Piauí. Então, vamos lá.